Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast do Conversas Sustentáveis. Hoje o bate-papo é com o Leonardo, atualmente como CEO da Citali. Vai nos contar um pouco sobre a trajetória dele, sobre a Citali, sobre as questões sociais que vêm impactando o nosso cenário global, tanto na parte econômica quanto na parte de ganha-ganha de relacionamento entre as pessoas. Leonardo, seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado a você, Wagner, pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do seu horário, para quem estiver ouvindo e nos vendo aqui. Vai ser um prazer trocar com você. Show! Leonardo, quero te ouvir aí, a gente quer te conhecer, tanto... Normalmente as pessoas dão muito vazão na parte do que elas fazem, bem no lado profissional, e isso também é legal, mas a gente tem um objetivo também de conhecer como é que é a pessoa na vida normal, o que que tu gosta, os teus lazeres, por que que tu tá onde tu tá, buscando esses propósitos. Conta um pouco de ti para a gente, por favor. Claro, maravilha. Então, para quem só tá nos ouvindo, acho que o ponto de partida é que eu sou um homem branco, hétero, cis, de família estruturada, de brilhando um monte de privilégios. Esses privilégios fizeram com que eu acabasse fazendo faculdade na USP, eu fiz engenharia de produção, fui trabalhar numa empresa de consultoria, McKinsey, consultoria de gestão, fui fazer MBA nos Estados Unidos, em Harvard, voltei e continuei trabalhando na McKinsey, ajudando principalmente grandes empresas com desafios estratégicos e operacionais e de eficiência. E o que acabou acontecendo foi que mais ou menos ali por 2006, uns 15 anos atrás, então, eu comecei a me perguntar se o que eu tava fazendo, eu gostava do que eu tava fazendo, eu gostava de consultoria, eu gosto de ajudar líderes, pessoas com os desafios deles e delas, né, de negócios, de finanças, etc. Mas eu comecei a me perguntar, mas quem que eu tava apoiando, né, qual era o impacto disso? É o famoso, é, é, finanças pra quê e negócios pra quem? E bateu o que hoje em dia todo mundo fala de propósito, né, mas isso era 15 anos atrás, então ninguém, essa palavra não era tão utilizada, né. Então, bateu essa necessidade por mais propósito e eu comecei a pensar como é que eu utilizava as minhas habilidades, meus relacionamentos, meus ativos, de forma a continuar apoiando pessoas, mas gerar uma transformação maior na sociedade. E aí, basicamente, foi daí que nasceu a Cital e Finanças do Bem, que a gente, então, se coloca nesse lugar de ajudar a mobilizar capital pra impacto socioambiental positivo, né, e a gente acaba fazendo isso de várias formas, mas o nascimento era, é, o nascimento foi esse lugar de incômodo, não com o que eu fazia, mas principalmente com para que ou para quem. E aí a gente começou, então, a pensar em como apoiar, é, negócios de impacto, esse termo nem existia antes, associações cooperativas, nos seus desafios aí de negócios e finanças. Bacana. Vou trazer um pouco antes. O Leonardo, quando mais jovem, ele já tinha essa preocupação com relação, claro, que nem tu disse, não tinha essa parte de impacto, essas coisas, mas tu já tinha uma predisposição a esse tipo de cenário? Não, a verdade é que eu nunca tinha feito voluntariado, visitado ONG, filantropia era uma coisa que não, não era uma coisa comum ou discutida na minha casa, então, é, isso surgiu depois, né, então é muito comum, todas as pessoas, ah, não, porque meu avô, né, meus pais me criaram assim, no meu caso, isso veio bem depois, é, aí já nessa época, talvez com um pouco mais de reflexão sobre esse lugar de, de, né, a potência que a gente tem de fazer a transformação gerada em boa parte pelos privilégios, ela, pra mim, ela traz uma certa responsabilidade, e aí foi cair essa ficha da responsabilidade que comecei a pensar, bom, então, o que que eu faço aí de diferente? Ah, bacana. Eu fiz essa pergunta porque eu sempre digo ali, quando eu falo da gente, da minha empresa ali, do Grupo W, que eu digo que eu me tornei empreendedor, foi a minha maior forma de ativismo, né, porque eu vim de uma situação também de família que foi adversa da tua, e, então, pra mim, era muito comum essas, a vida do brasileiro, na verdade, era uma coisa que, pra mim, era normal, então, por isso que eu perguntei, e hoje, com a empresa, eu vejo, e isso, pra mim, sempre foi muito claro, né, a construção de um negócio de ganha-ganha sempre foi pelo fato de eu entender que a gente, como, quando a gente consegue ter um pouco mais de respaldo e mais credibilidade da sociedade, a gente tem que devolver, devolver não, mas contribuir isso pra que outros também tenham essa mesma possibilidade de usufruir de uma vida mais digna, né, e aí tu construiu a Citali, e o que que é a Citali, de uma maneira geral, o que que vocês visam, o que que vocês já fizeram, e o que que vocês continuam fazendo? Legal, então, vamos lá, a Citali, ela tem, hoje, três pilares, e a gente tá aí pra lançar um quarto, o primeiro pilar, que é o de onde nasceu, é a nossa área de investimento de impacto, então, a gente começou captando doações e fazendo empréstimos pra organizações sociais, cooperativas, negócios de impacto, quando o dinheiro voltava, a gente prestava dinheiro, quando voltava, emprestava de novo, então, com uma lógica de multiplicação do impacto daquela doação original, né, e isso foi evoluindo, e hoje, isso transformou numa plataforma online, onde a gente continua fazendo todas as outras partes, que incluem originação dos negócios, avaliação, due diligence, captação, agora, no caso, antes a gente investiu nosso próprio dinheiro, hoje a gente capta, e acompanhamento, depois, durante dois, três anos, que é o prazo normal do empréstimo, né, então, a plataforma, pra quem quiser, chama empréstimo coletivo, www.empréstimocoletivo.net, né, e a lógica é trazer oportunidades de investimento de impacto para a sociedade em geral, então, é a partir de 10 reais, né, mas não é só pra quem tem 10 reais, é pra quem tem 10 mil e 100 mil e um milhão também, né, mas a lógica é, digamos, de dar mais, de democratizar acesso ao investimento de impacto, e aí, então, a gente fica com todo essa, digamos, todo o trabalho de fazer isso, e quando a gente fala de captação, então, a gente, quando coloca esse negócio na plataforma online, todo mundo pode ir lá e fazer parte desse empréstimo, né, então, essa é uma primeira área de investimento de impacto, e continua evoluindo, a gente fez um CRA no ano passado, vai fazer outras coisas. A segunda área, que é a área mais parecida com uma ONG tradicional, é a área de programas territoriais, o desenvolvimento territorial, a gente gerencia um programa de desenvolvimento territorial na Amazônia, no Médio Juruá, que é, literalmente, se você pegar o mapa da Amazônia, né, fizer assim com o dedo e, pim, apontar no meio ali, você vai cair no Médio Juruá, que é uma região super importante do ponto de vista de biodiversidade, e que ainda está bastante bem protegida, então, a ideia é, famoso, manter a floresta em pé. E aí, esse é um programa que a gente desenha com os nossos parceiros locais, capta, implementa, coordena, presta contas, né, é uma iniciativa, digamos, que tem a nossa assinatura aí, mas, obviamente, tem muitos parceiros que financiam e muitos parceiros que implementam com a gente. E a terceira área é a área de gestão de filantropia, então, a gente apoia empresas, famílias, fundações internacionais a alocar dinheiro de filantropia, ou seja, doações no Brasil. Muitas vezes, você tem algum desafio no fluxo financeiro, o dinheiro está num lugar, tem que chegar num outro, ele está num formato, tem que chegar num outro, o dinheiro vem de vários lugares, tem que ir para vários lugares, os calendários não batem, então, esse serviço, digamos assim, não é para uma pessoa que quer doar 50 reais para o WWF, ou para Cital, ou para qualquer outra ONG, essa pessoa vai, entra no site e doa, não tem problema. Mas quando você tem um arranjo mais complexo de fluxo financeiro, você precisa de um alto nível de transparência e compliance, que é outra das palavras que está na moda aí, faz sentido você ter uma coordenação centralizada dos recursos. Então, a gente recebe todas as doações e faz todos os desembolsos, faz toda a parte de contratação, tanto de entrada, saída, nota fiscal, recibo de doação, etc., toda parte de impostos, então, toda a parte jurídica, fiscal e prestação de contas, transparência compliance, então, a gente fica responsável pelo, por aquele dinheiro. Na maioria dos casos, quem coloca, ou todos os casos, quem coloca o dinheiro é que decide para onde vai ou como vai ser decidido para onde vai, se vai ser um edital, se não vai ser, então, a gente apoia muito mais na operacionalização do que na estratégia. Em alguns casos, a gente apoia na estratégia também, mas é menos comum. Então, essa é a terceira área, é uma área que cresceu muito com o Covid, a gente abriu, a gente chama isso de fundos filantrópicos, esse pool de capital aí, que tem um mandato definido, de impacto, a gente chama de fundo filantrópico, e a gente abriu, acho que foram 17 fundos filantrópicos na pandemia. Inclusive, a gente foi reconhecido por isso, ganhou o prêmio empreendedor social da Folha com a Fundação Schwab no ano passado, por conta desse trabalho, e bombou, né? As pessoas precisavam de uma solução de transparência e compliance para isso. Juntando essas três, já vou falar da quarta, mas juntando essas três atividades, a gente mobilizou uns 300 milhões de reais, apoiando umas 2 mil organizações que beneficiaram uns 12 milhões de pessoas, mais ou menos. Então, esse é o volume aí que a gente fez muita coisa nos últimos dois anos, até por conta da Covid. E a quarta coisa, a gente está criando, ou fazendo uma parceria para criar uma organização gestora de fundos patrimoniais. Então, lá fora você tem os famosos endowments, né? Que é um bolo de dinheiro que você usa também como doação, mas você usa só o rendimento financeiro. Então, no Brasil, já existiam alguns, né? Vários, o mais famoso aí é, por exemplo, a Fundação Bradesco, né? Que tem, acho que é 60 bi, alguma coisa assim. Mas, não tinha uma legislação. Eles, recentemente, em 2019, passou, foi criada uma legislação para isso, bastante focada em governança, etc. Então, a gente está criando uma organização gestora de fundos patrimoniais, multi-causa, com a mesma lógica de ser um lugar onde as pessoas podem estacionar os seus fundos patrimoniais, esses endowments, e a gente cuida de toda a parte administrativa, jurídica, fiscal, transparência, prestação de contas, compliance, esse é o nosso mundo, né? Então, vai funcionar como um co-working de endowments, pode pensar assim. Bacana. Ufa, bastante coisa, né? Excelente. E, dentro desses, dessas áreas que vocês estão falando, eu estou, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui, eu estou olhando no site também, da Staui, vocês falam ali das partes de consultoria de ESG, e é um tema que está muito forte, né? Cada vez mais as pessoas vêm falando, e ainda, como existem poucas pessoas especializadas, acaba que gera muita confusão. E eu queria que tu desse para a gente um pouco da tua visão, ou conforme a Staui enxerga esse movimento, para algumas pessoas, ou alguns empresários que estão ouvindo, executivos que falam assim, pô, acho legal esse caminho, e eu quero começar a me movimentar. Porque eu, Wagner, eu vejo, acabo conversando com bastante empresários, estou dentro de algumas empresas, e existem muitas ações bacanas, dentro de algumas empresas, só que não se sabe, assim, por exemplo, ah, ESG, pô, eu não sei o que é ESG, eu faço as minhas ações aqui, sabe? E gostaria de ver um pouco a tua visão, ouvir a tua visão, né? Legal. Então, vamos lá. ESG virou, né, a gente está saindo, vai, ou já saiu um artigo na revista, na revista eletrônica da Fundação BMW, eu sou uma das, sou da rede da Fundação BMW, e a gente fez um artigo sobre isso, né, chama 20 e 30, depois eu posso passar o link aí pessoal, mas é em inglês. E aí, justamente, eles fizeram exatamente essa pergunta, né, qual é a sua visão sobre ESG? E eu começo falando que ESG foi um tsunami, né, não é a marolinha, né, varreu tudo, inclusive, está se apropriando do termo impacto também, né, que é uma coisa mais intencional, tudo vai virar ESG, daqui a alguns meses, né, vai ser um bom dia ESG, cafezinho ESG, vai ser tudo ESG, né? E aí tem algumas coisas que acontecem, que são boas, ruins, normais, dentro desse movimento, né? Quando você tem essa onda grande, ela atrai muita gente que está interessada em estar na onda, não importa qualquer que seja, quer esquecer, o primeiro é entrar na última onda, né, isso é normal, isso traz problemas, né, o famoso greenwashing, social washing, blue washing, rainbow washing, tudo que você quiser washing, né, mas é normal, não quer dizer que é bom, porque é normal, mas sim, é comum que isso aconteça, mas também gera esse interesse todo, ele gera um fator sinalização, e depois que a maré baixa, algumas das pessoas que não estavam, não faziam parte desse mundo e que entraram ou se aproximaram só porque estava na moda, fica nelas esse sentimento de que isso é uma coisa importante, né? Então tem algum benefício aí desse processo natural. Além disso, tem as pessoas que estão fazendo isso há 30 anos, as pessoas estão fazendo isso há 10, há 15, etc., que entraram antes da onda, mas entraram de forma consciente, deliberada, planejada, tá? Acho que essa é a primeira coisa a gente reconhecer que esse é um movimento, vai acontecer muita coisa, vão ter vários escândalos, etc., mas eu acho que o legado é positivo, tá? Mas não é exatamente novo, na verdade é uma continuação dos movimentos de sustentabilidade que você tinha, só que se achou um novo argumento, se achou uma sopa de letrinha, né? Um novo argumento que pegou principalmente por um canal muito poderoso, que é o canal dos investidores. Então os investidores estão exigindo que as empresas, né? Que eles investem tenham melhores práticas ambientais, melhores práticas sociais, melhores práticas de governança. Então vem mais por aí. Os consumidores, eles continuam exigindo isso, mas eu já estava exigindo antes. Agora mais, né? A cada geração que passa, ela é mais consciente que a anterior. O lado de consumo também está aí. Tu vê que o investidor, então, ele agora virou mais bonzinho? Acho que não, acho que o investidor também quer entrar na última onda, porque ele tem, na verdade, o mundo de investimento você tem, digamos, os investidores institucionais, quem é o dono do dinheiro, e ele delega isso para o intermediário dele, ele que é o gestor de recursos, que aí escolhe as empresas onde vai ser investido. Então você precisa ter uma conversa entre esses atores. O dono dos recursos, o fundo de pensão, as pessoas físicas, etc., tem que dizer com mais clareza para os gestores de ativos deles que isso importa. Então, às vezes, quando a gente fala investidor, a gente confunde o dono do ativo com o agente dele, que é o fundo, o gestor do fundo lá, por exemplo, de renda fixa, de renda variável, do que seja. Então tem esses dois atores aí. Tem atores que, naturalmente, deveriam estar preocupados com isso, inclusive até mais preocupados do que estão, que são fundos de pensão, porque eles têm passivos de longo prazo. Então, assim, o fundo de pensão tem que pagar pensão durante os próximos 30 anos. Se não tiver mundo daqui a 30 anos, mundo viável, ele está ferrado, ele não vai conseguir cumprir a obrigação dele. Então, quem tem uma visão de longo prazo, tipicamente, está olhando mais para essas questões mais profundas de transformação da sociedade. Quem tem uma visão de longo prazo, fica lá, não, eu ganho dinheiro aqui, depois vamos ver. Então, tem investidores em investidores, digamos assim. O que eu acho que também acontece, assim como no lado dos consumidores, onde a cada nova geração você tem um nível de conhecimento maior, é a mesma coisa do lado dos investidores. O nível de consciência vai aumentando e os intermediários vão meio que respondendo a isso, reagindo, tentando segurar, porque é incômodo mudar, mas se o seu cliente disser que, ou você acha esses investimentos para mim, ou eu tiro o dinheiro daqui, ele também vai colocar a pressão nas empresas para que seja mais fácil a vida dele, esse intermediário. Perfeito. Eu vejo, eu tenho uma percepção que, eu fiz essa brincadeira dos investidores mais bonzinhos, mas é porque eu, particularmente, eu tenho uma visão de que as pessoas, com o fato também da globalização, da internet, a gente poder saber tudo, a gente consegue, a gente está vendo a importância dos nossos impactos, né? Eu tenho uma... Eu defendo muito do que o ser humano, ele é muito bom, né? E que ele acaba... Muitas atitudes que eram tomadas, ou a forma que teve a nossa evolução de sociedade, não era porque você estava pensando assim, diretamente, vou prejudicar o meio ambiente, vou prejudicar as pessoas. Só que uma hora a conta chega, e aí a gente vai entendendo que cada ação gera uma reação. E hoje, essa batida nova, dessa nova geração, eu digo que eles vêm meio com esse chip instalado, assim, de, pô, tem que ser assim, tem que funcionar. Eu lembro que eu, particularmente, por isso que eu digo que eu me tornei empresário, porque eu não conseguia me adaptar ao mundo tradicional, eu não conseguia ver, mas eu sempre queria ajudar de uma forma a impactar mais. E aí eu vejo que esse movimento vem trazendo, pelo menos, mesmo que às vezes, de uma maneira torta, as pessoas olhando, vai ser positiva, a mesma percepção que tu teve, que igual ela vai ser algo muito importante. Em um lugar aí, só para comentar uma coisa que você trouxe, né? Eu acho que você é bastante generoso e empático quando você fala, ah, a pessoa fazia isso porque ela não sabia. Eu acho que tem outra visão, que é assim, se você tem recursos para saber, você tem obrigação de saber. Então, tem gente que é menos generoso, ou perdoa menos, digamos, do que você nesse sentido. Eu acho que a responsabilidade, ela é maior. Eu acho que não dá para a gente dizer, ah, mas eu nunca parei para pensar que cada vez que eu abasteço gasolina, eu estou usando um combustível finito, fóssil. Não, eu digo mais assim, se tu olhasse na época dos anos 70, anos 80, a evolução, eu acho que, é que nem eu sempre digo, uma brincadeira assim, eu falo, ah, cara, antigamente, o pessoal fumava porque achava legal. Depois que tu vai entendendo, tu vê menos pessoas fumando e tudo mais. Então, eu vejo mais ou menos que, como hoje está muito mais aberto, tu consegue entender mais. É exatamente isso. O fato de ir atrás de informação, hoje, pô, tu dá um Google, tu consegue descobrir qual é o movimento que uma empresa no Japão está fazendo. Então, eu acho que o fato de ter se tornado mais claro, aí entra também a questão da obrigação mesmo. Hoje, tu não tem desculpa de dizer, pô, mas eu não sei disso, eu não vi aquilo. Hoje, num piscar de olhos, assim, eu, vamos dizer aí, o smartphone, ele já é quase uma parte do corpo das pessoas, né? Está sempre na mão. Então, é mais ou menos nessa linha. Para os empresários menores, de menor porte, o que que tu acha, assim, o que que tu vê? Tu acha que é uma preocupação que ele já tem que ter? Ou, ah, não, agora que eu já comecei a faturar, já estou, eu começo a criar um movimento, movimento, porque é muito fácil, muito fácil não, mas é mais fácil a gente falar hoje dos grandes players, pela responsabilidade que eles têm, mas e o pequeno empresário, o médio empresário? Olha, empreender é super difícil. A Citali foi um empreender, né? Continua sendo, mas agora já está num porte um pouquinho que dá um pouco mais de conforto. No Brasil é sempre mais, tudo é mais difícil ainda. E eu acho que a gente não deveria ver essas questões como uma questão adicional, né? Ah, então, além de tudo que eu faço, agora eu tenho que prestar atenção nisso. Acho que no mundo ideal, a gente gostaria que isso fizesse parte do processo de tomada de decisão, né? Então, não deveria ser visto como uma coisa a mais. Empresários que tem, e aí tem empresas, empresas, empresários, empresários, né? Tem coisa que vai escalar e, eventualmente, vai ser vendida, vai ser investida por um fundo, etc. Esses caras não têm muita opção de não pensar de forma maior, né? E como essas coisas escalam, né? Você escalar uma coisa torta vai dar mais trabalho para consertar depois, né? Quando você está num outro ambiente, né? Onde não é um ambiente de venture capital, de investimento, etc. Um ambiente, digamos, mais familiar, assim. Você não tem tanta obrigação, no sentido que, pô, se você não fizer isso, você não vai ser investido. Mas tem muito mais flexibilidade, porque as decisões todas estão dentro de casa, né? O empresário que é dono 100% do seu negócio, ele faz do jeito que ele quer, né? E, então, nesse sentido, eu acho que o... Como você falou, ter o chip já instalado ou entender que essas coisas são importantes, elas vão trazer um jeito de fazer negócios que eu acho que é o jeito que vai perdurar no futuro. Então, é até uma aposta de longevidade, né? Traz um pouco de complexidade no curto prazo? Traz. Mas eu não acho que esse é o gargalo. Essa, pra mim, é a saída simples. É que nem o cara que fala assim, ah, não, eu vou... Eu vou dar um jeitinho, vou pagar o fiscal em vez de fazer a obra de direito, porque, se não, não consigo tocar aqui meu empreendimento. Acho que aí não deveria... Então, não deveria tocar. Se não dá pra fazer, ali não faz. Claro, guardados os devidos problemas, né? Dessa questão, mas... Eu acho que a gente deveria estar fazendo as coisas tão correto quanto possível, e tem linhas que a gente não deveria cruzar. E... Acabou, agora me fugiu a pergunta que eu ia falar em relação a isso. Mas... Bom, voltou. A Citawe, como ali tem aquela... Essa consultoria ESG. Quem é o perfil de empresas que a Citawe faz consultoria? Existe um... Por exemplo, alguém que tá ouvindo, bah, vou procurar a Citawe pra me ajudar. Tem algum... Pô, quem é o nosso perfil de público pra que a gente consegue ajudar hoje? A consultoria que... Que hoje, né, é tocada com o nome Citawe, na verdade, é fruto de uma parceria. Então, daqui a pouco vai ter outra marca, né? Mas tem um grupo que sempre tocou isso e... De forma independente. Então, tudo continua igual, só vai mudar a marca, nesse sentido. E o que esse grupo faz, do qual eu não faço parte, é nesse lugar do nexo entre o investidor e o investimento e a empresa. Então, não é uma consultoria de sustentabilidade, fazer o relatório de sustentabilidade, é principalmente como as questões ESG se refletem no seu relacionamento com os investidores... Seus investidores ou mercado de capitais ou emissões de títulos de dívida que precisam, por exemplo, uma segunda opinião sobre quão verdes eles são ou quão aderentes ao Climate Bonds Initiative, por exemplo. Ok. Nesses fundos dessas que vocês têm aí para a área de sustentabilidade, para empresas que causam impacto, hoje, vocês que vão atrás dessas empresas, elas que vêm atrás de vocês, quais os perfis de negócios, assim, que, olha, eu acho que isso aqui é tal e vai apostar por estar fazendo a diferença ou estar querendo fazer a diferença. Eu diria que cada uma das áreas que eu mencionei, que a gente atua, ela tem uma resposta um pouquinho diferente disso. Então, por exemplo, as áreas, a área de programas territoriais, tipicamente os financiadores de programas territoriais, são mais fundações do que empresas. Pode ter empresas também, mas tipicamente é mais fundação, mais cooperação internacional. Então, tem aí uma... E que trabalha mais com uma lógica de edital. Então, eles têm aí uma janela para receber propostas, às vezes tem formato já, tem que ser proposta nesse formato, nesse tema, etc. E aí a gente corre atrás. A área de investimento de impacto é muito empreendedora. A gente fala com todo mundo, fala com empresas, fala com ações. Quem quiser fazer parte desse ecossistema e ajudar nessa composição que a gente fala do blended finance, que é parte para essa plataforma operar, ela precisa de uma parte de subsídio, de filantropia, uma parte de capital paciente, barato, etc. Uma parte de capital de mercado, para a gente misturar tudo isso e você ter um retorno financeiro para os investidores, para aquelas pessoas que colocam 10 reais, mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais, ter um retorno adequado, mas para os empreendedores que estão fazendo a diferença do ponto de vista social ambiental, terem um custo razoável também. Porque senão, não precisa da plataforma, ele vai no banco. Se for para tomar dinheiro a 30% ao mês, não precisa mudar nada. Então, nesse lugar aí, é um pouquinho diferente. No lugar de fundos filantrópicos, a gente é muito procurado. A gente quase não consegue sair, digamos assim, no modo mais proativo, porque tem muita demanda. E são vários tipos de empresas. Eu diria mais para média grande do que pequena, mas empresas que têm uma consciência do ponto de vista de o seu papel na sociedade, a sua responsabilidade, e decidiram fazer alguma coisa nessa direção. E a gente ajuda, então, eles a operacionalizar essa coisa, porque a gente acaba não entrando no lugar de quem tem que convencer uma empresa que ela tem responsabilidade, portanto, deveria fazer um programa A, B ou C. A gente chega um pouquinho depois, a empresa fala, beleza, eu quero fazer um fundo de bolsas de estudo para alunos negros cursarem engenharia. Eu e minha cadeia de fornecedores ou meus clientes ou grupo familiar, o que seja, a gente quer fazer. Só que, cara, eu tenho um negócio, sei lá, de farma para tocar. Eu não vou cuidar se o cara pagou o boleto, a mensalidade, se é melhor cobrar nota ou presença. Isso não é o meu dia a dia. Então, a gente faz isso. Mas a gente não chega para alguém que fala assim, ah, eu acho que eu não tenho que fazer nada pela sociedade, já estou pagando o meu imposto e já está bom demais e para tentar falar para ele ou para ela que, veja bem, tem mais para fazer. Entendi. No caso dessas doações que você, que tu te refere, essas doações, essa parte de filantropia, ela é espontânea ou também tem um X que as empresas têm que, empresa ou pessoa física, não sei se é só PJ, PF também, como é que funciona? PJ, PF, no Brasil não tem uma, tem poucos países que tem, a Índia tem, não sei se tem mais algum, uma contribuição obrigatória. Então, na Índia tem uma lei que diz que as empresas, acima de não sei quantos milhões de faturamento, tem que contribuir 1% do seu orçamento para questões sociais. No Brasil, não. Então, o que você tem é tudo voluntário, sendo que tem um espaço ali que a gente não trabalha muito, ou melhor, a gente não trabalha no espaço de leis de incentivo, lei Rouanet, lei Mendonça, lei de esporte, pronom, pronos, etc., todas essas, fundo da criança e adolescente, que são leis importantes, interessantes, mas que a gente tem que diferenciar o que é destinação de imposto do que é doação. Se você tem um projeto que ele é 100% incentivado, ou seja, eu vou doar e, na verdade, tudo que eu doei vai diminuir o imposto que eu tenho, eu tinha que pagar 1.000 de imposto, eu doei 100, agora vou pagar 900 de imposto e 100 foi para lá, você não doou nada, porque você não pode doar aquilo que não é seu, o imposto é um dinheiro que é da sociedade. Então, o que você fez foi você destinou impostos. Então, não é desimportante, mas é diferente do que uma doação que você fala, não, eu estou fazendo uma escolha entre um benefício para mim, financeiro, ou para a minha empresa, e um benefício para a sociedade. No outro caso, você só, já não é seu, esse dinheiro, no caso do imposto. Então, é sempre voluntário no nosso caso e no nosso caso também não tem essas leis específicas para abatimento de imposto. Até tem um pouquinho de benefício fiscal, mas ele é bem pouco, é uma lei transversal, não é nenhuma dessas específicas de esporte, etc., que vai dar benefícios maiores. Então, na prática, a gente acaba lidando com pessoas, famílias e empresas que já têm clareza que isso faz parte do papel delas. Não estão no esquema de eu não tenho nada a ver com isso, ou no esquema de, não, beleza, eu até faço, desde que não me custe nada, que eu posso pagar tudo com dinheiro de imposto, é um outro grupo que falou, não, eu vou ter que me coçar aqui, vou ter que coçar meu bolso para mudar a realidade. Ele está disposto a fazer um movimento, uma ação para que, em prol, sem esperar nada. Eu vejo isso como uma das questões bem importantes de, tu tocou num ponto que eu, que eu falo isso também desde sempre, que é quando tu abate imposto, tu não está doando, eu tive uma conversa uns tempos atrás com um amigo, que daí eu falei, a gente faz isso, daí ele, tá, mas daí tu consegue abater imposto, tudo isso, eu falei, cara, eu não declaro, tipo, essa parte, isso aí eu faço, é porque, tipo, é normal para a gente fazer isso, não é virtude do imposto e tal, e aí ele achou que eu estava errado, não, cara, mas aí, daí tu está deixando, eu falei, cara, mas... Então, eu acho super importante você ter a conversa com ele, aí o dia que ele estiver convencido, e estiver procurando uma forma de fazer isso mais efetivo, mais eficiente, o que seja, aí a gente está lá para ajudar, a gente acaba não entrando nesse papel de, digamos, de convencimento. Agora, você falou uma coisa interessante, que é assim, faz a doação e não espera retorno, não é exatamente isso, na verdade, se você faz uma doação, você espera uma mudança, você não espera um retorno direto para você, essa mudança também vai te beneficiar no longo prazo, se a gente tiver uma sociedade mais justa, é bom para todo mundo. É perfeito, eu quis ter a relação de dinheiro ali. Não, não, perfeito, mas isso é importante, porque sim, quando uma empresa doa e a primeira pergunta que ela faz, não, beleza, mas aí onde é que entra a minha marca? Se você continuar avançando nessa direção, corre o risco de virar um projeto de marketing. E aí ele vai ser um projeto de marketing ruim, porque é meio torto, porque ele não nasceu para isso. se você quer fazer marketing, faz marketing, não tem nenhum problema, acho ótimo, mas aí faz alinhado com seus objetivos de marketing, etc. Eu acho que a cidadania corporativa, a responsabilidade social corporativa, ela se expressa de outras formas. Não pode usar marca? Não, pode. O que não deveria buscar, o que você não deveria buscar, é um retorno direto para você, para a sua empresa, para isso. senão isso está em outro lugar, ou deveria estar no RH, ou está no marketing, mas não dentro do seu, digamos, bolso de cidadania corporativa, se tiver. Perfeito. Ali, antes você estava comentando a parte das ações, das empresas, por exemplo, se eu quisesse juntar, estou dando um exemplo para eu desenhar algumas coisas na minha cabeça, a gente tem um programa que a gente faz um treinamento gratuito para imigrantes no setor de energia e tudo mais. Se a gente quer amplificar isso com outro parceiro, como é que a Staui conseguiria ajudar algo assim? Vocês fazem isso? Como é que... Então, legal. Aí o que a gente tem que entender é a operação. Então, vamos supor, e aí que eu vou inventar algumas coisas só para simplificar e você vai me corrigir. Vamos supor que esse treinamento ele tem que ser dado por 1, 2, 3x fornecedores e você quer escalar então no Brasil inteiro. Você eventualmente até consegue que eles façam um preço mais barato, mas não necessariamente façam de graça. Aí, cada vaga custa tanto, vai ter tantas vagas, aí faz isso. Você tem do outro lado as empresas ou pessoas que acham esse é um projeto bacana e vão contribuir financeiramente com ele. Só que essas pessoas estão... Tem gente que vai contribuir 10 reais, tem gente que vai contribuir 100 por mês, tem gente que vai contribuir 10 mil, tem uma empresa que vai colocar um milhão e tem uma fundação gringa que vai colocar 250 mil dólares. Você não tem como falar para a fundação gringa olha, esses 250 mil dólares quebrem vários pedacinhos aqui de acordo com o número de matrículas que tiver nessa escola no Piauí, em Goiás. O cara não, ele tem um cheque de 250 mil dólares. Então, precisa um lugar para centralizar isso. Então, você está e cria esses fundos filantrópicos onde você centraliza todas essas doações e de onde saem todos os pagamentos para as consultorias, as empresas que estão fazendo esse treinamento. O que é um elo-chave ali? Então, a gente faz a gestão financeira, mas tem uma gestão programática para ser feita que inclui a captação desses recursos de um lado e a destinação do outro para dizer, não, essa escola de treinamento é boa, essa é ruim. 50 reais por aluno é barato, 100 é caro. Essa é uma expertise que não é da Cital, porque lembra, eu tenho 30 fundos desses ao mesmo tempo, já tive 60 na história da Cital, hoje eu tenho 30 ao mesmo tempo. Um de saúde, uma de educação de assistência social, um de empreendedorismo de mulheres afrodescendentes, tem de tudo. Então, eu não posso ser especialista em tudo. Então, o gestor programático é a pessoa que tem a ideia, que vende a ideia e que, de certa forma, define como é que ela vai funcionar. Toma as decisões programáticas, a gente vai para cá, vai para lá, vai captar só valores grandes, só valores pequenos. Então, o que a gente faz na Cital é coordenar todos os fluxos financeiros da ideia dentro do programa da área de fundos filantrópicos, de gestão de filantropia, mais do que tomar essas decisões. ou captar. Eu também não posso captar, porque, de novo, eu tenho 30 desses. Senão, eu estou captando para 30 e ainda tenho que captar para as iniciativas da Cital. Então, não dá. Ficou claro? Ficou claro. Bacana. Porque é algo que, para nós, é bem interessante, esse programa. E a gente tem fundos de 100 mil a 100 milhões de reais. Tem coisas que são, entre aspas, pequenas, e tem fundos que são enormes. E tem doadores que são desde pessoa física até um BNDES da vida. Esse é o nosso lugar, é a capacidade de fazer interlocução com todos os atores e atender eles nas suas necessidades de prestação de contas, de compliance, de fazer todas as coisas direitinho e ficar responsável, então, pelos fluxos financeiros, que é uma coisa que, em geral, as pessoas não querem. Você não quer receber todo esse dinheiro na sua conta, pessoa física. A receita vem te buscar com o camburão, se você fizer isso. Então, esse é um papel necessário, mas não resolve todos os problemas. Então, a gente precisa da parceria com esse gestor programático, que é quem desenha e corre atrás, executa esse programa. Bacana, porque esse é um das metas que a gente tem na empresa, porque a gente sempre fez a nossa parte, como eu te comentei, a gente cresceu com essa linha, sempre foi muito claro para a gente, só que a gente nunca metrificou nada, então, já teve caso, mas quantos vocês? Cara, não sei, mas a gente está fazendo. Então, esse ano, a gente resolveu organizar as coisas para também ter, saber o que a gente está fazendo mesmo, qual é a nossa real contribuição, de fato. Leonardo, a gente está chegando no final, quero deixar aí as considerações finais, se tu achar, levantar um tópico ou algum ponto que eu não citei e que tu acha relevante para o pessoal saber. Quero te agradecer também, mais uma vez, por estar conversando aqui com a gente, foi muito bacana esse papo. Legal, obrigado você, Wagner. Eu vou tentar fazer uma amarração de algumas coisas que a gente falou, então, a forma como eu, como a gente, na Cital, enxerga o mundo de finanças, inclui a ideia de que as pessoas têm três bolsos. Você tem o seu bolso de doação, seu bolso de consumo e seu bolso de investimento. E você deveria, em cada um desses, e eles obviamente podem ser de tamanhos diferentes, etc., mudar por pessoa, etc., mas em cada um desses bolsos, tentar fazer com que as suas decisões sejam o mais alinhado possível aos seus valores. Então, bora doar. O que é importante para mim? Como é que eu exercito isso? E bora doar direito. Vamos gastar um pouquinho de tempo em achando organizações. Em vez de dizer que não achei nenhuma, não tem nenhuma boa, não, vamos gastar o tempo. O tempo que você gastou para decidir, sei lá, qual computador que você ia comprar, ninguém para e fala assim, ah, não tem nenhum computador confiável, portanto não vou comprar computador. Não, você para, faz uma pesquisa, pergunta ao amigo, é uma coisa. Então, um bolso de doação é importante fazer isso, um bolso de consumo é importante fazer isso, um bolso de investimento é importante fazer isso também. Então, as empresas que você consome, das quais você consome e nas quais você investe, são apostas de futuro que você está fazendo, é o que você está alimentando para o futuro. Acho que isso, do ponto de vista da pessoa física, é isso e mais, porque dinheiro não vai resolver tudo. A gente precisa votar melhor, a gente precisa participar, ter uma participação cidadã mais importante. Então, acho que é importante pensar o dinheiro, mas é mais importante ainda saber que ele não vai responder tudo que a gente precisa, não vai ser todo mundo. Assim como as pessoas sempre perguntam, ah, mas dá para ganhar dinheiro e ter impacto ao mesmo tempo? Dá, mas isso não basta. Só isso, a gente não vai construir o futuro que a gente quer. Então, acho que esse, para o lado das pessoas físicas, é isso. Do lado das pessoas jurídicas, eu acho que tem, eu vou voltar no ponto que eu falei de entender a razão pela qual você está fazendo as coisas para fazê-las alinhadas. Ah, eu estou fazendo por marketing? Não tem problema. Então, usa a verba de marketing, coloca no departamento de marketing, tem gente boa lá para fazer isso. mas as coisas que você está fazendo para a sociedade, de novo, não é que sua marca não vai aparecer e você não vai ter um benefício indireto, mas você está fazendo, o objetivo é ajudar a sociedade, aí usa o seu orçamento de responsabilidade social corporativa, usa o orçamento de sustentabilidade, se for para ajudar a sociedade, se for para você, para diminuir o seu consumo, usa o orçamento da operação e busca parceiros. O setor social está cheio de gente muito boa que faz isso a vida toda. Então, setor social, setor ambiental tem muita heterogeneidade, mas tem muita gente boa também. E eu acho que tem aí boas parcerias para serem feitas para quem quer fazer as coisas direito. Então, acho que esse aí é a amarração, Wagner. Show de bola. Excelente. Pessoal, muito obrigado. Léo, como é que o pessoal te acha, se quiser tirar mais algumas dúvidas, acha-se tal e deixar os seus contatos. A gente tem aí dois grandes canais de interlocução. Um é a plataforma de empréstimo coletivo que eu mencionei. Então, para quem está buscando investir o seu dinheiro, então, o seu bolso de investimento, de uma forma mais alinhada com o mundo mais justo, entra lá no www.empréstimocoletivo.net, se cadastra, recebe a newsletter, a gente faz rodadas onde a gente traz três, quatro, cinco empresas ou cooperativas, associações, que seja, para a captação, principalmente, de pessoa física. Pode ser pessoa jurídica, principalmente, pessoa física. Então, esse é um canal, é uma forma de interagir com a gente. Para quem está buscando uma destinação mais efetiva, digamos assim, dos seus recursos de filantropia, você vai achar um pouco mais de informação no nosso site, www.citali.net, mas também pode mandar um e-mail para mim, eu respondo, é lletelier, então, l-l-e-t-e-l-i-e-r, arroba citali.net, citali, é s-i-t-a-w-i. Então, fica aí, fica aí o jabá. Show de bola, Leonardo, muito obrigado, ótimo final de semana para ti e até mais. Obrigado, Wagner, obrigado aí para o convite, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente aqui, abraço.